A mesma história de amor e salvação, mas com um cuidado diferenciado, a tradução. Foram 15 anos de pesquisas que culminaram com a edição de A Bíblia, da Paulinas Editora. Na Arquidiocese de Olinda e Recife, o lançamento da Bíblia neste final de semana foi prestigiado pelo arcebispo Dom Paulo Jackson, que é doutor em teologia bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e segundo vice-presidente da CNBB. Ele partilhou com os presentes suas observações sobre o resultado deste trabalho. Do ponto de vista visual, externo, geral, está muito bem produzida, muito bem editada. O material é de excelente qualidade, sobretudo os destaques vermelhos no texto são ótimos, mas fundamentalmente o que é mais importante é a qualidade dos tradutores, e a qualidade textual. Com respeito aos manuscritos bíblicos originais, gregos, hebraicos e aramaicos, com uma produção de texto em língua portuguesa fluente, corrente, de boa qualidade, e com um grande respeito à literalidade do texto, mas ao mesmo tempo com uma flexibilidade semântica de significados muito interessante. Então, é uma tradução de equivalência dinâmica, mas com respeito ao texto original. Mas o que é mais importante é que as pessoas possam, por meio do texto escrito da Bíblia, chegar a uma relação pessoal e profunda com Jesus Cristo. Os tradutores usaram como base os manuscritos em hebraico, aramaico e grego, para que o leitor possa ter em mãos um texto fiel à mensagem original, usando palavras e expressões mais corretas e adequadas à língua portuguesa. Introduções e comentários da equipe de biblistas incluem informações literárias, teológicas, históricas e geográficas, inclusive com mapas, para enriquecer e facilitar a compreensão do conteúdo. O professor Cláudio Vianney é doutor em Ciências Bíblicas pela Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém, e fez parte da equipe de tradutores da Bíblia Paulinas. Para mim foi bastante importante ter participado da tradução de Bíblia Paulinas, porque me trouxe uma familiaridade maior com o texto bíblico na sua língua original. Eu sou o tradutor do grupo do Novo Testamento, então traduzi do grego ao português. Então, para mim foi muito bom, foi um trabalho excelente. Hoje que o trabalho está pronto, eu me sinto muito agradecido, que dou graças a Deus por ter feito parte dessa equipe de trabalho. A Paulina já havia publicado o Novo Testamento em 2015, os Salmos em 2017 e o Pentateuco em 2021. Agora, traz a edição completa da Bíblia com seus 73 livros. Com aprovação eclesiástica e tipologia do artista sacro Cláudio Pastro, a capa nos lembra, a palavra é fonte de luz. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a Rede Vida de Televisão.